Ontem recebi o deputado federal lá no nosso município, na cidade de Torichorel, uma cidade que faz divisa aqui numa ponta lá com o município de Alto Garças e eu, amigo do prefeito Claudinei, da vice-prefeita Angelita, vim aqui prestigiar essa reunião deles aí com o deputado federal Juarez Costa. Esse deputado que já destinou aí um montante de mais de 10 milhões de reais para o meu município. Um município que na eleição passada ele não teve nenhum voto, nenhum sequer, e já nos ajudou de uma grande forma, com vários recursos aí, com vários maquinários, destinou duas patrols, duas para a carregadeira, dois caminhões, dois milhões para nós reformar o nosso hospital, quatro milhões para nós pavimentar agora o ano que vem, 100% a nossa cidade. Então é por isso que eu vim aí acompanhando eles, saímos hoje de manhã de Torichorel, passamos na cidade de Ribeirãozinho com o prefeito Ronivon, na cidade de Ponte Branca com o prefeito Plenei, em Araguaí com o prefeito Chiquinho, e todos esses prefeitos aí que têm esse compromisso com esse deputado que realmente ajuda. Um deputado que é lá da cidade de Sinop, foi prefeito de Sinop, uma cidade que tem 200 mil habitantes, e ele não olha pela quantidade de habitante nem de eleitor. Ele está trazendo recursos para a ponta, hoje ele tem apoio, na eleição passada ele teve apoio de dois prefeitos no estado, hoje ele tem apoio de 50 prefeitos no estado. Então isso mostra aí o seu comprometimento com as cidades pequenas, que é as que realmente precisa, né? Ele é o deputado campeão, recorde de emendas pagas, ficou em segundo lugar no país. O deputado que ficou, que é recorde de trazer emenda para o estado de Mato Grosso, foi o que mais trouxe até hoje, trouxe 788 milhões para ir, para estar ajudando o nosso governador Mauro Mendes, esse governador que está fazendo um grande trabalho no estado, que eu sempre falo em todas as reuniões. Nós, prefeitos, deste mandato, tivemos muita sorte de pegar um governo bom, um governo sério, um governo que realmente ajuda seus municípios. Antigamente um governo, mas era um governo de mentiras, um governo de promessas, hoje não, é o governo que promete e faz. Lá em Torichorel, uma obra de mais de 50 anos, que era o sonho da população, que era a MT100 e agora, esse ano, a gente inaugurou essa tão sonhada obra, que sai de Altaquari e vai até a cidade araguaiana. Agora, estamos ali a 50 quilômetros de Barra do Gás, 20 minutos, com o asfalto pronto aí para a nossa população. Então, é por isso que eu estou junto com o Juarez Costa, junto com o deputado estadual Max Rus, que também me ajuda muito no meu município, e junto 100% com esse governo sério, que é o governador Mauro Mendes. Estou ele aí nessa luta e vamos caminhar juntos. E se Deus quiser, tenho certeza que a população matogrossense vai reconhecer e vai eleger esse pessoal aí que realmente é sério e ajuda o nosso Estado.